Você que tem imóvel fechado, abandonado aqui em Goiânia, ah não, mas tá fechado, tá tudo certo. Pode ter foco de mosquito da dengue lá. Você foi lá conferir isso? A Prefeitura intensifica a fiscalização contra a dengue e entra nos imóveis sim. Tem autorização, tá? Pra entrar. Ainda mais que a gente vive uma epidemia de dengue. Com o auxílio de chaveiro, os agentes estão conseguindo entrar. Se na sua casa fechada, no seu imóvel fechado e abandonado tiver foco, você pode ser multado, viu? Será que agora você se preocupa? Larissa Doura tá acompanhando tudo isso e mostra pra gente agora, né Larissa? Que importante esse trabalho. Com certeza. E só pra deixar o aviso, a multa pode variar entre 3 a 32 mil reais pra essas pessoas que estão despreocupadas com seus imóveis fechados ou abandonados. Que a Prefeitura tá tendo que colocar os seus agentes de endemia, guarda civil também e até mesmo os próprios chaveiros, né? Pra auxiliar nessa entrada desses imóveis que já foram feitas outras tentativas, viu Manu? O pessoal às vezes pode perguntar, ah, o pessoal tá invadindo assim de uma hora pra outra? Não, foram feitas tentativas, comunicados a esses donos de imóveis, mas sem a resposta, né? A Prefeitura precisa agir através da Secretaria Municipal de Saúde pra conseguir combater, então, os focos do mosquito Aedes aegypti. Só pra vocês terem ideia, já começou esse trabalho aqui na região leste, estamos aqui direto, então, do distrito da região leste pra conversar com o Jade Tomo Moreira, que é o gerente de fiscalização da Secretaria Municipal de Saúde e vai trazer informações a respeito. Já teve autuação, já, então, de imóvel que tava fechado e vocês encontraram os focos do mosquito? Bom dia, Jade. Bom dia, bom dia aos telespectadores. Então, essa operação, ela começou no dia de ontem, nós já visitamos 23 imóveis e com seis autuações desses imóveis que foram visitados. E aí, o cenário que vocês encontram lá, são piscinas? O que que tem, assim, a céu aberta e que pode virar o foco do mosquito da dengue? Porque a gente não tá vendo chuvas esses dias, né? Então, nesses imóveis aí, depende da situação. A gente encontra piscina desativada, caixa d'água sem tampa, calha entupida, então, com um volume grande de água que ainda não secou. Então, tambora, tudo aquilo que é passivo de acumular água pode se tornar um criador do mosquito Aedes aegypti. E como esses imóveis estão desabitados, até mesmo os próprios vizinhos jogam lixo nesses locais e acaba se tornando um criador do mosquito. Então, são todos os tipos de situações que vocês podem imaginar, a gente encontra nesses imóveis. E aí, pra reforçar, então, vocês já tinham feito outras tentativas, comunicados a esses donos de imóveis, mas sem nenhuma resposta dessas pessoas? Então, esses imóveis, na realidade, eles são identificados pelos agentes de combate a endemias no trabalho dele no dia a dia. Ali, nós procuramos os responsáveis no cadastro imobiliário e quando nós não conseguimos, nós passamos pra fazer essa operação com o chaveiro. Então, esgotada todas as instâncias, é que esses imóveis são visitados com abertura com o chaveiro. Neste ano, qual que é a expectativa de visitar aí em todas as regiões aqui de Goiânia? Então, hoje nós temos que estão catalogados em torno de 1.700 imóveis. A previsão é entre 1.600 a 1.700 imóveis pra serem visitados até no próximo mês de agosto. Ou seja, começa agora e vai até agosto esse trabalho, né? É um trabalho arriscado até mesmo pra vocês, né? Nessas entradas, né, Jardim? Sim, em alguns imóveis aí tem situações que a Guarda Civil tem que entrar em ação, que são mocosas. Então, assim, além do risco de saúde pública, também tem um risco de segurança pública, até mesmo para os transiundos ou vizinhos desses imóveis. E aí, como é que é verificada a questão da multa? Como é calculado isso? Então, a multa depende da irregularidade encontrada no imóvel. A multa, ela começa em 3.200 reais e pode chegar a 32.000 reais. Então, a piscina, por exemplo, é quase 8.000 reais a multa. Um pneu é quase 4.000 reais a multa. Obra de construção civil, 32.700 reais. Então, depende do tipo de imóvel e da irregularidade encontrada nesse imóvel. Aqui, vocês já começaram na região leste. Qual que é a próxima região a ser visitada? Então, aqui nós vamos fazer o Distrito Sanitário Leste, que é essa semana e a próxima. E na outra semana, nós vamos estar no Distrito Sanitário Noroeste e, sucessivamente, em todas as regiões de Goiânia. Ó, Manoel, a gente tem dados também do ano passado, viu? Já estava conversando com a gente antes de entrar aqui ao vivo e ele contando para a gente que em 2023 foram 1.465 imóveis destes 339 autuações ou multas, né? Assim a gente pode chamar, então, de pessoas que estavam ali com seus imóveis abandonados, né? Pessoas que estavam nos cuidando aí dos seus imóveis e aí tiveram que ser notificadas. Então, é importante, então, se tiver alguma denúncia, vamos reforçar isso também, né, Jardes? Às vezes o pessoal quer denunciar, quer falar com o pessoal. Qual o telefone que pode entrar em contato para poder até mesmo solicitar, ajudar a visita de um agente de endemias para avaliar a situação? Então, é importante. Você que está andando pelas ruas de Goiânia, ou tem um vizinho que você tem um imóvel lá que está desabitado, abandonado, pode entrar em contato no 3524-3130. E tem também o aplicativo Prefeitura Goiânia em 24 horas. Você vai entrar ali e fazer a sua denúncia. Essa denúncia vai ser encaminhada para a nossa equipe e nós vamos tomar todas as providências. Está ótimo. Obrigada, Jardes. Então, fica o alerta, também a orientação, né, Manu? Às vezes o pessoal pode ver. Ah, o pessoal está entrando aqui na casa, né, no imóvel que está abandonado. Mas isso é uma decisão, então, que foi tomada para evitar os casos de dengue. A gente tem visto a questão. Às vezes pode diminuir os casos, mas a gente vê que quem está procurando as unidades de saúde, que ainda estão lotadas, né, não só pela dengue, mas por causa de outras doenças também, são casos mais graves, são pessoas que precisam até mesmo de UTI, muitas das vezes. Então, a gente não pode descuidar. Não está chovendo, mas mesmo assim tem água acumulada por aí. Sim, sim, tem água acumulada. E só o sereno, muitas vezes, já junta um pouquinho de água, que é suficiente para virar foco para o mosquito da dengue, né, Larissa? Então, é muito importante esse tipo de trabalho e a conscientização da população. Então, para você evitar receber multa, para você evitar dor de cabeça e para você evitar ser o culpado indiretamente pela dengue que alguém pode contrair, por um quadro mais grave de saúde ou até mesmo pela morte de alguém, vá lá, fiscalize, limpe, tira o que tiver de foco, abre o espaço para poder receber as pessoas. E você, abençoado, que está nos acompanhando, está em casa, orienta, às vezes você não fica em casa, mas seu funcionário e sua funcionária ficam em casa, seu filho e sua filha ficam em casa. Eu sei que muitas vezes, as pessoas têm medo, porque não sabem, tem bandido aí que se aproveita também, mas percebeu que de fato é um agente da prefeitura que está indo para fazer esse serviço, tem que deixar entrar, gente, pelo amor de Deus, é uma plena ignorância falar, não, não vou deixar entrar porque não vai fiscalizar minha casa. Eu compreendo a questão da insegurança, do medo de não ser um agente, mas se você conferir, pega os dados no crachá, quer ter certeza, liga lá, confere, entendeu? Confirma, não dá o número que eu te oferecer ali na porta, não dá o número no Google, procura, entendeu? Para você ter a certeza de que é um agente e aí assim, a gente ter mais segurança em toda a cidade. Obrigada, Larissa, pelas informações.